Oi, se tu tá procurando um microfone com boa qualidade, barato e de quebra ainda ser muito bonito, esse aqui é uma opção muito interessante pra você. Ele tá abaixo dos 300 reais e tá valendo muito a pena. O DM30 da Mono é um microfone condensador com conexão USB tipo A pra tu plugar direto no teu PC, mas ele também tem a conexão USB tipo C pra tu usar entradas desse tipo, também em celulares, por exemplo, que tenham essa conexão. Ele é ótimo pra tu gravar vídeos, fazer lives, fazer calls, etc. E quando eu peguei esse microfone pela primeira vez, percebi que é um microfone meio pequeno e compacto, e meio pesadinho também, tá? Dando a perceber que apesar do seu baixo custo, ele é um produto bem bonito e bem feito. Agora falando sobre as funcionalidades dele. Na parte da frente do microfone, tu vai encontrar um knob e tu ajusta o ganho. Quando tu aperta e segura, também dá pra aumentar ou diminuir o volume do fone. E quando tu pressiona uma vez, ele muta, acendendo uma luzinha vermelha. Embaixo dele, tu vai ter acesso à conexão, que é USB tipo C, pra tu conectar o cabo dele. Uma entrada P2 que sim, tá? Tu consegue ouvir o som do teu PC por ele. E o botão de trocar o RGB, que aliás, aqui eu achei a coisa mais linda. É um RGB bem bonito, mas se tu não gosta, também dá pra deixar ele desligado. Outro ponto muito positivo é que tu consegue desrosquear a base do microfone e usar em um braço articulado caso tu queira. O grande diferencial aqui desse microfone, com certeza, é ele ter um software, que é bem completo e bem intuitivo. Tu tem acesso a todas as funcionalidades do microfone, pra tu equalizar e personalizar do jeito que tu quiser. Inclusive, pra ajustar o brilho do RGB, que eu achei aqui bem útil. Esse áudio que tu tá ouvindo é todo desse microfone. Ele é bem nítido e não deixa nada a desejar. Se tu gostou, vou deixar o link dele nos comentários fixados e na descrição do vídeo. E não esquece de se inscrever e de deixar o like no vídeo, porque isso me ajuda bastante.